Eu fui pra África agora, voltei ontem de manhã, né? Voltei ontem de manhã. E aí, enfim, a gente sempre ouve falar. Só que você vai até lá, é diferente. E aí eu visitei um orfanato, né? Que cuidava só de meninas, ali em Moçambique. Tá. Pra você ter noção, as pessoas lá não são bancarizadas e não tem internet. É uma coisa assim, só que isso é o menor dos problemas. Aí visitamos o orfanato, aí a gente foi lá, compramos bonecas, presentes, comida, essas coisas todas. Chegamos lá, a gente deu uns suquinhos de caixinha pras crianças. As crianças pegavam o suquinho, elas tiravam o canudo e elas falavam assim, ó, o que eu faço com isso? Claro, vou chorar. Pegava esse canudo e... O que é isso, tio? O que é isso? E uma caixinha que não abre. Como que eu vou tomar esse suquinho? Aí a gente pegou, ensinou, você faz assim, pega o canudinho, bota aqui e bebe. Aí elas... Nossa, que legal. Aí beleza. Aí chegou uma menina, eu li pra baixo assim, ó. Aí ela abraçou a minha perna. Aí ela falou assim, com sotaque, né? Porque eles falam em português. Eu te amo. Ah. Aí você derreteu, tio. Aí eu disse a menininha. Nossa. E eu, eu vivo uma situação hoje por causa da Sofia, né? Minha filha hoje. Qual é a idade, Ana? Cinco anos. Aham. Assim, é incrível. É muita coisa. E aí, chegou essa menininha, né? Ela me abraçou e falou, eu te amo. Aí eu olhei pra baixo assim, pensando, nossa, como assim ela me ama, né? Aí eu ajoelhei assim, né? Pra falar com ela. Aí ela, hoje é o melhor dia da minha vida. Ah. Eu falei, nossa. Como assim? Aí eu, ai. Hoje é o melhor dia da minha vida, ela falou. O melhor dia da minha vida. Aí eu peguei, abracei ela assim. Eu falei, eu também te amo. E aí eu falei várias coisas, abençoei muito e falei um monte de coisa. Aí ela pegou e falou assim, adeus. E foi embora. Tiago. A minha desce. Tô emocionado. Pois quero ver esse material. Você gravou tudo isso? Quero ver essa tua missão lá na África. Tem uma passagem na Torá. Veané fech latemalá. A alma não vai se satisfazer com nada do mundo material. Nada. Quanto mais você tem, mais você quer. Quem tem 100 quer 200. Quem tem 200 quer 400. E eu, dando mentoria pra CEOs e pra empresários, pra eles aplicarem a riqueza da sabedoria judaica em prol da alta performance dos negócios, um CEO falou pra mim, Rabino, não importa o tamanho do seu barco, você sempre vai querer um maior. Não tem como te explicar. Eu falei, não, isso é uma doença. Se você não entender que os prazeres materiais são como um copo de água com sal, que quanto mais você beber, mais sede você vai sentir. E que você precisa desenhar metas espirituais, e que você, por exemplo, quando se lembra dessa menininha que te abraçou, eu te amo, e falou, esse é o melhor dia da minha vida, você se sente muito bem. E daqui 30 anos, quando você lembrar disso, você vai se sentir muito bem. E no final da sua vida, quando você lembrar desse episódio, você vai se sentir muito bem. Por quê? Porque é o prazer espiritual que é diferente do material que tem começo, meio e fim. Esse prazer espiritual tem durabilidade eterna. São esses prazeres que nós temos que buscar. Se desconectando da matéria? Não. Utilizando ela como uma aliada. Você falou um negócio pra mim que eu vou usar demais isso, tá? A riqueza material é uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta de trabalho. E assim, essa menininha, chama Isalda, né? Como que a gente ia poder fazer isso na vida dela sem essa minha ferramenta de trabalho? Impossível. Não é porque a gente multiplica. Exato. E Deus diz, né, assim, que a gente precisa de fato multiplicar. Multiplique, 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 multiplique. E a gente precisa encontrar os nossos talentos materiais e multiplicá-los. E se a gente não fizer isso, Deus não precisa da gente. Não, ele distribui as cartas de novo. Distribui. Ah, não. Então ele que vai ser meu gestor. Exato. É isso. Somos administradores e gestores. Exato. Tem que usar isso na finclass. Pelo que eu entendo, a gente não tem nada, né? Deus confia em nós algum projeto, né? E é incrível que todo ano essas cartas podem ser distribuídas novamente. A análise. Deus criou o ser humano em Rosh Hashanah. O ano novo judaico, na verdade, é o aniversário do ser humano. Aniversário da humanidade. Judeus e não judeus. Rosh Hashanah é o dia do julgamento. O que é esse julgamento? É a análise. É o balanço da firma. Vamos ver o que o Tiago fez com as ferramentas, os recursos que eu proporcionei pra ele. Ah, então vamos dar mais. Ah, esse aqui não tá desperdiçando? Então vamos ter que trocar. Ele não vai mais exercer essa função, vai exercer outra. Vamos ver como ele vai sair nesse cenário. Porque esse ele falhou. Você falou um negócio muito interessante, que é sobre essa doença de que a gente sempre quer um barco maior, né? Sim. Foi ele que me falou. Um homem de bilhões. Bilhões. E é isso. Eu, eu era um cara endividado, né? Eu comecei a trabalhar como garçom, barman. Mas você era endividado? Sim. Fruto da família, né? A nossa família era muito boa. Nossa, ganhamos dinheiro, mas gerenciava mal e a gente se endividou. E aí era garçom. Aí eu queria ter um pouco, eu queria quitar a dívida. Aí quitar a dívida. Agora eu queria ter um pouquinho de dinheiro guardado, eu tinha. Aí eu queria guardar um pouquinho todo mês, porque eu queria olhar para o meu plano de Excel e ver o dinheiro crescendo, consegui. Aí eu queria agora ter um pocão de dinheiro, consegui. Agora eu queria ter um milhão de reais, consegui. Agora eu queria ter múltiplos milhões de reais, consegui. Chegou uma hora que eu olhei e falei assim, cara, onde vai parar esse negócio? Onde vai parar? Aí eu tive uma grande revelação aqui, que é o seguinte. Você tem dois tipos de pessoas. Você tem aquelas pessoas que enxergam que a felicidade está no destino. Boa. E aquelas pessoas que encontram a felicidade na caminhada, na trajetória, né? E cara, e sem Deus é difícil você entender que na verdade tudo que você está buscando já está com você desde lá de trás. Exatamente. Desde lá de trás. Exatamente. E eu queria te perguntar, eu não conheço a sua história, Raby. De onde você veio, cara? Sou paulistano, neto de sobreviventes do holocausto. Ou seja, o seu avô sobreveveu ao holocausto. Os horrores do nazismo. Ok. E você conheceu ele? Conheci todos. Conversei muito com eles. Eles não gostavam muito de falar. Mas eu extraía. Eu aproveitava essas conversas. Aliás, se você está me assistindo e tem avô e avó, liga agora para eles e vai visitar. Porque quando você se der conta, eles já não estão mais. E você, então, Paulo? Isso, né? Eles sobreviveram aos horrores do nazismo. Inclusive, minha bisavó, é quando eles foram expulsos de casa com a roupa do corpo, pela Gestapo. O meu avô pegou o Tufilin, a única coisa que ele pegou, pegou o Tufilin. E aí, do nada, eles estavam na terra de ninguém. Viram minha bisavó enrolando dois jornais. O que ele está fazendo? Daqui a pouco é Shabbat. Vamos acender as velas. Da onde eles extraíram essa força, se não uma herança espiritual genética, que tem que ser alimentada e que tem que ser treinada? Como é que rabinos, depois de perderem tudo no holocausto, reconstruíram as suas comunidades? Reconstruíram as suas escolas? O rabino de Pónavit, encontraram ele em cima de uma colina, falando sozinho. Ah, ali eu vou construir a Yeshiva, ali eu vou construir a sinagoga, ali eu vou construir a escola para as crianças. Aí falaram, coitado. A guerra mexeu com a cabeça dele. Está louco. Tudo o que ele falou, ele fez. Da onde vem essa força, Tiago? Se não da nossa verdadeira essência, que precisa ser descoberta, alimentada e com muita sabedoria, transformada em ações e atitudes e em sementes positivas e construtivas. Mas eu sou neto desses heróis. Então eu me sinto na responsabilidade de levar essa mensagem. E quando eu completei 13 anos, todo judeu com 13 anos faz o Bar Mitzvah. Sabe o que é o Bar Mitzvah? Sim. É a transição da infância para a fase adulta. Com 13 anos o menino já é um adulto pelo judaísmo e a menina com 12 anos. E tem que ler a Torá, né? E já sabe ler, escrever em hebraico, já reza no cúpito. Isso foi uma das coisas que mais chamaram a atenção quando eu comecei a estudar sobre judeus. Porque assim, de fato... Já são alfabetizados com 13 anos. Exato. Desde o início da nossa história. É uma coisa que a gente não percebe, mas o fato de você ter que ler em público com 13 anos algo... Treino, exato. Porque a gente pensa que não, mas muita gente não sabe falar, ler, escrever. Exato, exato. Inclusive um dos preceitos é que o pai ensine a Torá para o filho. Vestinantam Levaner. Então a Torá há muito tempo foi proibida de ser escrita. A Torá oral. Por que ela recebeu o nome de Torá oral? Porque ela obrigatoriamente precisava ser transmitida oralmente. Então imagina, você tem que decorar. Então isso gera um vínculo. E no Bar Mitzvah eu me apaixonei. Os meus pais não são religiosos. Não são praticantes, são judeus mais tradicionais. Mas quando eu estudei pro Bar Mitzvah, que eu me conectei pela primeira vez com a minha verdadeira essência, foi o amor à primeira vista. Me apaixonei pela Torá e recebi sobre mim. que no futuro eu vou compartilhar isso com outros jovens. Essa doçura que me encantou. Aí fui pra Israel. Nossa, isso é especial. Que é o Palácio do Rei, que você já esteve várias vezes e gosta muito. Não foi comigo ainda. A gente tem que ir junto. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer junto, que a gente já come. Tem um vinho que você também tem. Tem um vinho com o tabaco pra ser degustado. E temos com o nosso amigo lá, que vamos fazer em Israel, o grande evento. E eu quero andar com você por Israel. E mostrar um Israel que você nunca viu. Vamos profetizar que a gente vai fazer um grande evento que nunca aconteceu antes. Pela primeira vez em Israel, será realizado. Exatamente. Vai ser grande esse evento. Se preparem. E alguns empreendimentos que não podemos falar aqui, que foi falado no camarim. Mas, ô primo, e aí eu me apaixonei e eu fui me preparar na fonte. No Palácio do Rei, em Eretz Israel, em Jerusalém, em Jerusalém. A capital do passado, presente e do futuro do nosso povo. E aí foi lá que eu enchi o meu copo pra ele transbordar e poder encher os outros copos. E desde então estou aqui atuando como rabino. E eu uso a tecnologia como um megafone. Na televisão, nas redes sociais. É material impresso, é mentoria, é curso, é aula, é palestra. Então nós estamos utilizando todas essas ferramentas do universo material em prol do impacto espiritual dentro da sociedade. Você já se planejou pra sua aposentadoria? Pra algumas pessoas pode parecer cedo. Mas atualmente, mais de 90% das pessoas com mais de 25 anos de idade nunca se planejaram pra aposentadoria. A gente sabe que pessoas que não se planejam vão depender ou do INSS ou de seus familiares pra ter alguma condição financeira na última fase da sua vida. Porém, a gente sabe que depender de instituições que podem mudar a regra no meio do caminho ou até de familiares pode significar um risco muito grande no momento em que você se aposenta. Meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a consultoria financeira no Grupo Primo. A Portfel conta com mais de 300 profissionais capacitados e certificados que podem te ajudar em vários pilares da sua vida. Desde o seu planejamento financeiro, carteira de investimentos, contratação de um seguro de vidas se fizer sentido pra você. Além de várias outras ferramentas que podem te ajudar a proteger seu patrimônio, economizar impostos e muito mais. Toque no link ou escaneie o QR Code agora mesmo e um de nossos consultores entrará em contato pra te ajudar a alcançar os seus sonhos de vida.